E começa mais um antigo visor completasso aqui com James Bond, James Bond Jr. É isso mesmo gente, um produto aqui lacrado há pelo menos 29 anos, aí que nós vamos abrir, nós vamos estourar essa embalagem pra vocês inédito no YouTube. Então por isso a gente sempre merece aquela curtidinha né gente, custa nada aí, assina o canal, compartilha aí com todo mundo, valeu cara! E aqui está o primeiro do nosso veículo aí, James Bond Jr., essa cartela imensa e incrível que a ERTL produziu aí pra nós, pelo menos 29 anos aí no caso, de 1991, a série animada aí eu acredito que passou na TV Globo, pra quem aí é mais antigo igual eu, o James Bond Jr., sendo que no caso ele não é um filho do James Bond, ele seria tipo um sobrinho, o que é um pouco incoerente com o Júnior, porque Júnior é geralmente utilizado para filho, os caras deram a desculpa de que o James Bond tinha um irmão com o nome homônimo, ou seja, com o mesmo nome, e aí seria filho desse cara, e aí no caso viraria o Júnior né, meu, isso aí daria um caso de família né, no SBT né, pelo amor de Deus. Mas não tá na hora de ser aquetada disso, procurar alguém pra casar não né? Ah, quem sabe quando eu crescer eu aquieto né. Os veículos utilizados nessa série não eram de marcas né, eram veículos ficcionais, mas eles lembram muito os veículos do mundo real aí, um veículo conversível, vermelhinho, muito legal, só que porém nada discreto para um espião, e também não teria muita proteção né, se ele é conversível, tomar um tiro, etc. Mas vamos ao que interessa aqui, olha que legal a parte da descrição, Junte-se ao James Bond Jr. nas batalhas contra as forças do mal da Skun, que são os sabotadores e criminosos unidos no crime. Seus inimigos são liderados pelo Senhor Skun, é o cara principal do mal, aí o Mestre Supremo. Os seus parceiros são do James Bond né, no caso, eles estudam na academia Warfield, é como se o James Bond Jr. ainda fosse um estudante né. Aí tem uns amigos dele chamado Gord Leiter, o Horace Ike, que seria o cara principal assim, que inventa as coisas para o James Bond, Buffy Ryan, a Tracy Milk Banks e o Mr. Buddy Mitchell. Mas eles sempre acabam precisando da ajuda do James Bond Jr. para salvar o mundo. Aqui você tem até uma visão mais ou menos dos três veículos que compõem esta coleção. Do carro do James Bond, um carro esportivo com as modificações do Ike, personagem que ajuda o James Bond. Toda vez que ele entra dentro do carro, ele participa de problemas ou também quando ele está fora. Aí aqui é o helicóptero dos vilões, o Skun Helicópter. Máquina principal utilizada até por Dr. Derange, Dr. Nu, Jaws, personagens que aparecem inclusive em filmes, utilizaram o mesmo nome aí. E Warfield Van, a van principal da escola né, onde o James Bond estuda aí né. Não é uma van escolar, tem modificações aí. E aqui para provar para vocês que o negócio é antigo, aqui está dizendo ó, 1992 e 1991. Mais ou menos aí né, um 28, 29 anos aí, lacradinho, embalagem intacta e maravilhosa. Encontrei isso no eBay, é só lá que você vai encontrar, porque isso aqui não veio para o Brasil. Aí vamos para o segundo veículo, aí já é a van escolar. Muito legal, porque ela provavelmente puxa aqui as asinhas, para que a van voe. Esses produtos da RTL tem características como se fossem desenhos animados mesmo né. Eles fizeram aí com um plástico, com uma pintura que lembra desenho. Já mostrei por exemplo da série do Batman, e é muito parecido a ideia. E o último, é aqui o Helicóptero dos Inimigos. Skun Helicóptero, um design aí bem cartunesco. Ficou legalzinho, a embalagem também intacta. Tudo, todo o verso é igualzinho. E vamos lá, fazer essa heresia de abrir as embalagens. Mas é para mim a coleção, vai ficar aí na história o registro. Vocês de casa, prestem atenção nessa loucura né, é a maior barbaridade. Olha aí a nossa coleção completa James Bond Jr. Um espetáculo, carrinhos aí com proporcionalidade, ou seja, com tamanhos equivalentes do mundo real. Se você fosse imaginar que esses carros existissem. Vamos começar pelo James Bond Jr. Olha que bonitinho este veículo, metal aqui, a parte da carcaça dele. Um detalhe interessante é que o James Bond Jr. dirige pela direita. Você pode ver aí o volante dele, que faz sentido né, porque ele é inglês né. Aqui na lateral temos o símbolo do James Bond Jr. Ele está pintado junto com o carrinho. Porém aqui a parte de trás do veículo, as lanternas, faróis, é colado. É um adesivo que tem aqui. É um ponto negativo né, apesar de ser um brinquedo. Porque com o tempo ele pode descolar e aí vai perder essa originalidade. Apesar de estar bem conservado o carrinho. Embaixo aqui eu gostei porque temos o logo né, do James Bond Jr. Tem uma numeração, IRTL. É muito legal. Só faltou a data aqui né, do produto. Eu acho legal que eles deixassem aqui. 1991 ou algo do gênero. James Bond Jr. Está até em relevo. Isso é bacana porque guarda de onde é o produto. Como veículo temático, ele não é hiper icônico. Se você olhar esse carrinho, você não vai falar assim. Nossa, é do James Bond Jr. isso? A não ser que você conheça bem a série. Você vai confundir com outros filmes. Eu daria uma nota 4 para ele. Vale, obviamente, pela originalidade, por porção, etc. Mas não é o mais icônico. Eu já acho aqui a van voadora, escolar aí do James Bond Jr. Mais icônica. Ela, na minha opinião, merece uma nota 5. Porque é um produto muito melhor, pesado. A rolagem super boa. Embaixo também as mesmas descrições. Mas ela é muito mais detalhada. Que é pintado. E aqui os faróis são colados. A característica é que você pode dobrar as asinhas. Então ele volta a ser uma van normal. Ele não vai voar. Esse negocinho aqui em cima, ele sai. Como se fosse um aerofólio aqui. E ele tem interior também. Você não vai conseguir ver aqui. É vidro escuro. Mas ele tem um interior. Então ele ganha pontos, na minha opinião. É que você quiser tirar de novo as asinhas. Você faz assim. Um brinquedo muito prático. Muito legal. Talvez a turma se pergunte. Nossa, da onde que é, né? Pô, eu nunca vi isso. É diferente. Então ganha mais pontos. Já esse helicóptero. Apesar de também estar na proporção que eu digo, né? Do mundo real. Comparado com o carrinho. Eu também já acho ele um pouco mais genérico. É legal que ele tenha movimento aqui nas hélices. Você pode rotacionar quase 100%. Eu digo na inversão das hélices, né? Você colocá-la na posição que você quiser, né? É o mais interessante. Talvez você já colocá-la na forma de X, né? Pra dar um maior destaque. Ele é um helicóptero branco aí, né? Ele é bem diferente. Metal. Aí vem aqui, ó. James Bond. Já ganha muitos pontos com isso. Mas não é imprescindível pra série, tá? Apesar de ser o helicóptero do vilão. Merece uma nota 4 também. Se complementam, né? Herói e vilão. Mas a van escolar se destaca muito mais. A tal da Warfield Van. Muito mais linda. Beleza? E aí, galerinha. Gostaram aqui da coleção do James Bond Jr.? Você se lembra desse desenho animado? Você pegaria a coleção completa? Não é muito difícil. São três veículos. Comente aqui embaixo se você sonha em ter esses carrinhos sim ou não. A gente precisa da sua opinião aí. Curte o vídeo, né? Nada de mais aí. É só dar uma clicadinha aí. Você já vai curtir. E vai ajudar muito o canal. E a trazer essas informações exclusivas pra vocês. Assina aí o canal pra receber as notificações. Ativa o sininho. E compartilha com todo mundo. Com seus amigos. Com seus parentes. Porque aí, quanto mais gente assinar o Antigo Visor, mais vocês vão ficar informados no mundo do colecionismo temático. Valeu, gente! E aqui fica. E aí E aí E aí E aí E E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri